Música Ao longo da história, as parteiras têm desempenhado um papel fundamental na constituição da sociedade. No Brasil, a formação da tradição do partejar coincide com a colonização, a partir das portuguesas, negras e caboclas velhas das camadas menos favorecidas da população. Entre o século XVI e o século XVIII, os partos eram realizados em casa, de maneira não intervencionista, assistidos por mulheres também conhecidas como parteiras, comadres, aparadeiras e curiosas, pessoas reconhecidas em suas comunidades, detentora de um saber empírico transmitido de geração a geração, a partir de uma transmissão oral e simbólica, em geral realizada na relação entre parentesco, uma rede de relação feminina a qual se reservava o mistério do nascimento. Era conferida a prática do parto, uma íntima relação com a religiosidade e a natureza, com o uso de plantas, animais e minerais curativos, amuletos, talismã, rezas e rituais. Uma relação construída sobre as bases de confiança e afetividade, favorecida pela autoridade tradicional das parteiras nas comunidades e por reconhecidos valores subjetivos. Fomos até a cidade de Queijing, a 333 quilômetros da capital baiana, para conhecer a dona Zenilda, uma das parteiras vivas da localidade. Dona Zenilda nos contou um pouco de sua experiência com parteira. Antigamente o parto era um parto diferenciado de ouro, porque o parto antigamente a gente não tinha preparação nenhuma como o Luvas, a gente aparava o bebê em mãos limpas, usava os termos de oração, como no caso quando o neném vinha para nascer, a gente ajudava como fazendo massagem na barriga do neném, orientando ela que o bebê tinha que nascer, a dor era muita, também se não doesse muito, não nascia, não estava confiando em Deus que desse aquele parto tudo certo, não nos ajudava. Outra vez sentava, eu nem alcancei mesmo o negócio de sentar na gamela. Sentava na gamela, forrava, colocava aquele forro para a partura de sentar, para aquelas contrações ajudarem. Então a minha filha ajudava muito e ela ficava de cobra. Ficava assim de cobra para que aquela contração aumentasse, ficasse mais forte, para que o neném nascesse, que a gente ajudava muito. A gente ajudava e auxiliando a miúda, conhecida como eu falei, a miúda. A Flaviana, conhecida como miúda, ela fazendo e eu auxiliando ela. Mas a gente já tinha tesoura, na minha época já tinha tesoura, não tinha as presilhas de hoje, a gente amarrava o cordão com a linha zero, um pedacinho de linha zero, porque na época não tinha a presilha que tem agora, era com linha zero. Quando era com linha zero, era com pedacinho de pano mesmo, cortava aquele pedacinho de pano e amarrava o cordão umbilical. Aí ficava, botava uma faixa, porque antigamente a gente botava aquela faixa para prender o cordão umbilical da criança e orientava a mãe que não mexesse, não podia molhar naquela época, ou na cótula. Quando caiu, pedia a ela que guardasse uma caixinha de fósforo, para que a gente fosse enterrar num curral, porque era simpatia daquela criança ser rica um dia, ser fazendeiro. Conversamos também com a dona Vilma. Ela teve oito filhos em casa, todas com a ajuda de parteiras. Teve oito filhos, todos os partes normais, em casa com parteiras. Ah, foi uma experiência maravilhosa, porque deu tudo certo. Fazia o acompanhamento sempre com o médico, mas dizia que estava tudo normal. Como aqui não existia maternidade nem hospital, eu ficava no meu conforto em casa, com uma parteira de confiança. Graças a Deus deu tudo certo. Mas já teve, já teve complicação assim, da criança vir pélvico, a gente conhecer que ele era um pélvico, porque todo mundo sabe o que é um pélvico, que eu vi uns pezinhos, a bundinha. Eu já fiz vários partos assim, natural, que hoje jamais eu me arriscaria de fazer. Mas eu fiz, eu mesma fiz sozinha, com a graça de Deus. Nossa Senhora que fez o parto, não foi eu. Por sinal, eu tenho uma menina aqui que já está moça, já é mãe de dois cílios, foi ela vem pélvica, foi eu que fiz o parto dela. Eu tentei assim, quando ele começou a coroar, aí eu vi que vinha a bundinha, não deu, não dava mais tempo a tirar, para ir cruzar a cunha, que é o lugar próximo que a gente levava. Não deu tempo, e eu fiquei assim, Senhor, senhora, tu toma conta, me ajuda, porque só tu fazer essa obra. Eu estou simplesmente aqui auxiliando, mas é Nossa Senhora que está fazendo este parto, nosso colega. Porque não deu mais tempo a fazer nada, não tinha carro na época. Daqui que arrumasse o carro, ainda mandei procurar o carro. Só que quando conseguiu encontrar o carro, eu já tinha feito o par. Na época, era difícil. Quando os médicos acompanhavam o médico, dizia que não era bom, ter o filho aqui, a pessoa já procurava a casa, ia cruzar com o carro lá. Ela nasceu pélvica, mas nasceu sem choro, comecei a reanimar com sacudinho, soprando os ouvidos, pegava o narizinho, soltava, apertava, e foi em respiração boca a boca da criança, e aí ela começou a respirar, e veio. Outras vezes eu pegava o quê? Uma... Já tinha seringa na época, já estava em gestão, pegava uma seringa, aí ficava puxando o ar com a seringa, tirava a agulha, claro, aí pegava, ficava puxando o ar da boca dela com a seringa, puxando, puxando. É, ninguém, era o dom mesmo, a gente que não tinha quem dissesse nada, e o que vinha na cabeça a gente fazia, por intuição, para ver se dava certo e conseguia tudo, e dava certo, que poderia até hoje não. Aí, mas aí a gente já tinha uma tesoura, comprava uma tesoura, lavava com álcool, não, uma vez a gente pegava a tesourinha, pegava uma vazia de uma castelola, vamos supor, uma leiteira, colocava água, colocava aquela tesoura no forro, dentro da água, fervendo, quando ela estava fervida, a gente tirava a tesourinha, pegava uma toalhinha limpinha, só para aquilo, aí secava a tesoura, colocava, enroladinha naquela toalhinha, só para fazer o pásco, e esquentava já uma, uma padela de água, e aí esquentava, teve esta água, já tinha uma bacia própria, para a gente colocar esta água fervida, para que a gente lavasse a pásco turiente, fazia a limpeza dela, lavando, e a gente lavando as nossas mãos, a engenharia era só essa, só água fervida com álcool dentro, ou vinagre, e a gente, para botar o que? No cordão umbilical, porque hoje, tem o álcool absoluto, que é o próprio, para o cordão umbilical, naquela época, nós não tinha, a gente colocava o que? Colocava, comprava na farmácia, aquele álcool, aquele odato, que tem vermelhinho, tem o mercúrio, e tem o outro, que é mais claro, então, era aquele que a gente comprava, na farmácia, e seu Manuel, que só tinha ela, ele era um farmacêutico, que entendia um pouquinho, tem muitos casos que precisava, mas saia assim, as preces, mas eu, graças a Deus, eu sempre tinha acompanhamento médico, porque na época, que os meus filhos, já tinha médico toda semana, aqui. eu estive com, a primeira, a mais velha, foi a dona Lindaura, Lindaura Andrade, e a segunda, foi Flavia Nomeira, elas passavam segurança, tinha aquela da amizade, aquela conchega, aquela conchega da amizade, porque eu estava só, a minha mulher, já tinha ganhado, dois filhos, um tinha sido o cesário, lá em Neopolis da Cunha, o segundo, foi normal, e aí no terceiro, que ela me chamou, para o desparto, eu levei o carro, para trazer ela, quando chegou na estrada, ela começou, a ganhar um neném, no meio da estrada, uma lua bem clara, aí foi quando, marcou em mim, foi esse carro, além de tudo, era dentro do carro, só tinha lua, e aí eu tive que pedir, o motorista para parar o carro, e eu fiz o parto dentro do carro, correu tudo bem, mas esse aí, eu fiquei nervosa, porque eu nunca tinha feito, um parto assim, dentro de carro, em meio da estrada, o dom e a coragem, Deus já deixa aquilo em você, marcado para você fazer aquilo, com certeza, se eu, olha, eu não sei nem contar, o quanto bebê, eu já peguei, eu não levo não, e sem falar, os 10 anos, que eu passei no hospital, fazendo parto, só fazia parto, assim que inaugurou, eu já entrei lá, eu fiquei lá 10 anos, e eu ajudava a fazer os partos, ainda hoje, eu ajudo a fazer parto lá, tem 15 dias, que eu fiz 3 partos lá, e todos os médicos, que passaram por lá, eu ajudava a fazer parto, eles confiavam muito em mim, e eu sei muito, muito mesmo fazer parto, quando eu tocava a mulher, eu não se pôde, naquela época, eu não sabia dizer, 3 centímetros, 2 centímetros, eu, hoje a gente sabe, 3 centímetros, delatação de 10 centímetros, é a hora de nascer o bebê, ele tem já tudo para nascer, com os 10 centímetros, ele não pode, passar mais dos 10, ele tem que nascer nos 10, se chegar aos 10 centímetros, ele não nascer, o médico tem que ver o porquê, porque alguma coisa está dando errado, porque não dá, abriu os 10, ele tem que nascer. Parteira, é o título mais antigo, do profissional, que chamamos de obstetra, obstetriz, ao longo dos anos, baseando-se em novas filosofias, houve uma mudança, na denominação, e na área de atuação, desses profissionais, passando de parteiras, a obstetriz, e finalmente, enfermeiras obstetri. Fazia o banho do algodão crioulo, fazia o banho do algodão crioulo, botava no fogo para ferver, a folha botava no fogo para ferver, eu já tive que ficar jogando na barriga dela, botava ela sentada dentro da bacia, com essa água, bem mórcana, bem quente, aí ficava jogando na barriga dela, que era para ajudar as forças, mandava ela tomar três goles, porque esses três goles que ela tomava, ela engolia ele bem mórcana, e vinha contra a senha mesmo. Quando ela terminava de sair do banho, e que engolia aqueles três goles da água, quente, mórcana, ela começava as contrações, ela começava a ficar jogando mais água naquele banho, até quando é brasileiro. como tinha também da barba de bode chamada. A barba de bode é uma planta, ela cresce, tem uma folha comprida para você, não fazia essa folha assim, essa água, só que ela era bem cheirosinha. o seco fazia o mesmo processo, cozinhava ela, quando ela terminava, ficava jogando o banho nela, na barriga, nas cadeiras, ela ficava em pé, você ficava jogando água nela, nas cadeiras, na barriga, e ela engolia aqueles três golinhos de água. Aprende sem ninguém ensinar aquilo mesmo que Deus lhe deu mesmo. Você vai pegando ali, você pega a prática. É a mesma coisa de você estudar, como hoje eu já estudei sempre, e vi que aquilo que eu estava estudando, coisas que eu estava fazendo sem ninguém me ensinar nada. Eu não tenho medo não, fazer prática. E ajudo bastante o hospital quando eles me chamam. E quando a gente vai fazer o parto, a gente tem que confiar em Deus, principalmente Nossa Senhora do Parto, que ela está ali para nos ajudar, e a gente confia e aprende. No século XIX, a formação das parteiras começou a ser adquirida em instituições acadêmicas e universitárias, e então passou por várias etapas e processos, tendo sido modificados de acordo com os avanços científicos e as correntes filosóficas. Atualmente, o Ministério da Saúde mantém o programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais, que vem sendo implementado desde março de 2000, tendo como objetivo assegurar a melhoria do parto e do nascimento domiciliado assistido por parteiras tradicionais. Esse programa busca sensibilizar gestores e profissionais de saúde para que reconheçam as parteiras como parceiras na atenção à saúde da comunidade e desenvolvam ações para resgatar, valorizar, apoiar, qualificar e articular o seu trabalho no sistema de saúde. E dessa maneira, possibilitar a preservação de seus saberes e práticas, bem como promover o encontro desses saberes com o conhecimento técnico-científico, respeitando as especificidades étnicas e culturais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto